A gente jogou fã igual A gente jogou fã igual O homem da caverna lá, ó. Esse verso é o nariz grande, né, Camilo? Deu do céu! Você não sabe o que eu sei, que você sente amor por outra pessoa. Mas o coração está em uma direção. A coragem de amar, faz tudo pra poder me agradar. Mas tem o seu olhar, a pressa de ele é do mundo se acabar. Fecha a boca, Pedro! Fecha a boca, Pedro! Eu sou vassalha, obrigada. Eu sou vassalha, obrigada. Menino! Eu tô olhando o outro aqui. Game! Tô metendo shopping, toda a minha sequência sem ferrofida. Shopping do Tererê, né, Darlan? Indústria! Não, falando sério, não! Shopping do Tererê! Não, falando sério, que você se tornou por outra pessoa Não, falando sério que não vou ter Que eu sou pessoa do coro Não vai dando a filma, é o que eu vou cortar depois. Eu vou editar exercício aí. Ha! Diretão, papai! Tira a tampa na frente Que não dá pra fazer nada! Deu uma tentada agora! Vamos comer! Fazer o amor do teu lugar no seu tempo Também não posso te obrigada a gostar de mim Vai indo! Vai indo, vai indo, vai! Galera! Galera! Tá acabando! Acabou! Chegou! 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 Calma, Pedro! Vai devagar! O que é que dá pra lá? Leva esse e traz aquele! Calma, cara! Mota aí senha! Nem sei o que que é! Vai lá lavar um copo pra mim! Vai lá lavar um copo pra mim! A empregada tá de coração! Leva um copo aqui pro rapaz! Ô, Gili, vai lá lavar um copo pra mim! Ô, Gili, é de trás do outro! O que é que dá pra mim? Fazendo as coisas que gosto! Pra mim tá louco! 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 Pô, na metrinha! Pró, não é que é? Tchã! No final a gente se vê! Pô, dá lá! Nos vemos no final, Beto, o burro. Eu quero maldita sem usar a casta amargada. Depois eu vou botar aquela discoteca. É. Amanhã, né? Hoje eu posso ir, ó. Vai no bairro hoje. Vai no bairro hoje. Vai, você é tolo, cara. Vai no bairro. Eu não conheço os grandes, né? Vou te apurar, Lula. Não conheço nada, hein, Lula. Vocês tem que dar a minha parte. Feita da turma. Não, a gente já tem... Não tem chocolate, né? Ah, a gente come chocolate também. Senta, leva, leva o chocolate. Não tem mais. Não tem mais. Não, não tem mais. Porque eu falei pequenas empresas. Tá bom, nós ficamos nas pequenas empresas, então. Aí tem chocolate, tem Mirabel. Chocolate. Não, Fábio, olha. Você é tudo fraquinho? É a hora que eu me desenho. É a hora que eu me desenho. É a hora que eu me desenho. Quem? Eu falei ela tipo, ela... Você encontra onde? Vivi? Por que eu me desenho. Por que eu me desenho. Que que é uma moça desse vermal? É. A cidade deõe. Eu menyou, não tem mais granal. Dizendo a vontade. Não, não. Tem mais. Vamos lá, lá. Bem. O que é o que é o que é o que é o que é?